Música Nesta semana o saber direito é sobre o procedimento comum no novo código de processo civil. O professor João Augusto Castro fala nas aulas sobre petição inicial, audiências de conciliação e mediação. Tudo isso e muito mais você vê agora. Olá meus amigos, bem-vindos de volta. Nós voltamos aqui com o nosso curso de procedimento comum no novo CPC. Você que já me acompanha aí nas outras três aulas, nós começamos tratando de petição inicial na aula 1. Falamos de petição inicial com seus requisitos próprios, falamos de emenda da petição inicial. Depois na aula número 2, passamos pelo indeferimento, improcedência e eliminar. Na aula número 3, falamos também sobre as respostas do réu, falamos de contestação, reconvenção, revelia. Tem sido um grande prazer para mim trabalhar esse tema dos mais relevantes que há no novo CPC. E agora a gente volta aqui para tratar de providências preliminares. Para conceber uma nova fase no procedimento, chamada fase de saneamento. Verifique. O procedimento comum, ele tem quatro fases. A fase postulatória, uma fase saneadora, uma fase instrutória, culminando na fase decisória, que é a sentença, lá na audiência de instrução e julgamento. Agora, terminando as postulações do autor e do réu, vem os autos conclusos ao juiz, à luz do artigo 347, vencido o prazo da resposta do réu, vem os autos conclusos ao juiz. A partir do instante que o juiz recebe o processo, novamente, ele tem algumas possibilidades, algumas providências, chamadas providências preliminares. Providências preliminares, que são tratadas do artigo 347 até o artigo 353. É uma parte da matéria mais simples, mas não menos importante para fim de prova. Não menos importante. Simples porque a literalidade da lei já te ajuda demais. Aqui a gente vai ter que ter muita tranquilidade, porque são várias providências preliminares. Dependendo do que acontece no processo, o juiz adota uma providência, ou adota outra, ou, às vezes, não precisa adotar nenhuma providência preliminar. Vejamos. Se o juiz recebe os autos, verifique, conclusos os autos ao juiz, depois de fim do prazo de oferecimento de resposta pelo réu. Então, esse réu aqui já teve os 15 dias depois da audiência frustrada para oferecer contestação e reconvenção. Chegam os autos ao juiz. Ele pode agora determinar providências chamadas providências preliminares. A depender do que aconteceu no processo, ele determina uma ou outra providência. Veja só. Até agora, o réu, o autor já se manifestou, o réu também se manifesta e nós já tivemos a possibilidade da audiência. Começaremos nesse instante a fase saneadora do procedimento. Pois bem, professor, chegou o processo para o juiz e o réu é revel, sendo o réu revel e não tendo ele sofrido o efeito material da revelia. Então, atenção, segura isso. O réu é revel, mas não sofre o efeito material da revelia. Nós vimos na aula passada que é bem razoável essa afirmação, que o réu pode ser revel e, em virtude dos fatos serem ligados, direito indisponível, ou tem outro réu que contestou e ele aproveita dessa contestação, é possível que o réu seja revel e não sofre efeitos da revelia. Bom, se ele não sofre efeitos da revelia, quer dizer que os fatos que o autor narrou não serão considerados pelo juiz como presumidamente verdadeiros. Compreende isso? Veja, o réu não contestou é revel, mas não é o efeito material. Se o réu não sofreu efeito material, quer dizer que os fatos afirmados pelo autor não serão presumidamente verdadeiros. Bom, não sendo presumidamente verdadeiros, não sendo presumidos como verdadeiros os fatos do autor, o autor terá que prová-los. Tendo que provar os fatos, nesse instante, acontecendo isso no processo, então o réu sendo revel e não sofrendo efeitos da revelia, o juiz intimará, essa é a providência preliminar, o juiz intima o autor para que o autor especifique as provas que serão produzidas na audiência de instrução e julgamento. Nós verificaremos que essa fase saneadora é uma fase muito importante para a preparação do processo para a audiência de instrução e julgamento que se avizinha. O próximo ato do processo seria a audiência de instrução e julgamento, em regra. E para preparar o processo para essa instrução, o juiz aqui verificando que o réu, mesmo sendo revel, não sofre os efeitos materiais da revelia, intima o autor para que o autor especifique as provas que serão produzidas. Fica claro isso para vocês? Veja, o réu é revel, mas não sofre o efeito. Se ele não sofre o efeito da revelia, quer dizer que o autor será obrigado agora, ou terá o ônus, de provar os seus argumentos fáticos, de provar os fatos que ele alinhavou na petição inicial. Pois bem, sendo assim, o juiz intima o autor, O autor, já que você vai ter que produzir provas, especifique-as. Especifique quais provas irá produzir na fase de instrução que se avizinha. Compreendem? Essa, então, é a nossa primeira providência preliminar. Aquela providência que o juiz adota quando o réu é revel, mas não sofre efeito material da revelia. Logo, logo, eu vou te falar o que o juiz vai fazer se o réu é revel e sofre os efeitos. Por enquanto, sendo o réu revel e não sofrendo efeito, intima-se o autor, dando ao autor a oportunidade de apresentar as provas, apresentar as provas que serão produzidas na fase de instrução. Pois bem, meus amigos, essa é a providência preliminar inaugural, aquela do 348 do CPC. Eu quero trabalhar com vocês agora, à luz do 350, uma outra providência preliminar, que também é no mesmo enredo, no mesmo momento. Veja, se o juiz recebe o processo, você já interpretou isso aqui comigo, atenção, as providências preliminares vão depender dos acontecimentos processuais até então. Se o réu é revel e não sofreu efeito, intima o autor para especificar a prova. Agora, e se o réu contesta a ação, professor? Quais providências podem aparecer a partir da contestação do réu? Bom, se o réu contesta a ação, apresentando fatos novos em sua defesa, o réu contesta e, na contestação, ele, sem negar o fato constitutivo do direito do autor, apresenta um fato novo. Se o réu apresentar fato novo, modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor, apresentando o réu fatos novos, competirá o juiz a seguinte providência, intima-se o autor para se manifestar sobre a contestação do réu. Na verdade, nessa peça de réplica, onde o réu replica a contestação, perdão, onde o autor replica a contestação, estará o autor condicionado a replicar apenas os fatos novos. Não pode o réu falar de toda a contestação, mas apenas os fatos que são novos. Essa é a oportunidade para que o autor se manifeste sobre os fatos novos apresentados na contestação do réu. Fatos que podem ser modificativos, impeditivos e extintivos e você colhe isso aí no artigo 350. Professor, alguma novidade aqui para mim? Honestamente, a réplica com relação aos fatos novos não é nenhuma novidade. O que é novidade aqui é o prazo da réplica. O prazo da réplica, que até então era de 10 dias, passa a ser de 15 dias no novo código. É uma réplica de 15 dias, lembrando o que nós já raciocinamos em aulas anteriores. Que esse prazo de 15 dias é um prazo, na verdade, muito maior do que 15 dias, uma vez que no novo CPC, os prazos fixados em dias serão contados apenas nos seus dias úteis. À luz do artigo 219, prazos fixados em dias serão computados apenas nos dias úteis. Além disso, que já incrementaria o prazo, nós temos aí um prazo aumentado de 10 para 15 dias, o prazo da réplica do artigo 350. Tudo bem? Eu acho que sobre isso nós temos uma pergunta importante aí, Vida da Rua. Vamos lá, vamos ouvir? Sempre que o réu contestar, deverá o juiz intimar o autor para a réplica? Não, não é bem assim, né? Embora muita gente pense que é assim, que se a réplica fosse obrigatória, o réu contestou, tem que ouvir o autor. Não é tão simples assim. A réplica vai surgir quando o réu, na contestação, apresenta fatos novos em sua defesa. Se o réu apresentar fatos novos em sua defesa, aí sim, nesse caso, o juiz intima o autor para que no prazo de 15 dias fale sobre os fatos novos narrados pelo autor numa peça que nós aprendemos a chamar de réplica. Mas que em outro lugar do Brasil fala-se em impugnação da contestação. É um termo razoável também. Impugnação da contestação. Em Goiás, a gente usa muito esse termo. Lá não se fala muito réplica. Vamos impugnar a contestação. Antigamente, no prazo de 10 dias, agora no prazo de 15 dias. Tudo bem? Então, não, nem sempre a contestação sugere a réplica do autor, mas apenas quando ela trouxer fatos novos, modificativos, impeditivos e extintivos. Tá bacana? Pessoal, olha só. Aqui, vamos dar um exemplo, para não ficar muito solto isso, de um fato modificativo. Imagina, então, que o autor tenha pedido uma cobrança de uma dívida e o réu na contestação sem negar a dívida. A dívida da excelência existe. Mas eu não devo 50, eu devo 25. Eu já paguei a metade da dívida. Seria um caso de uma defesa indireta, de um fato novo apresentado pelo réu, que seria modificativo da pretensão do autor. Então, todas as vezes que o réu apresentar fato novo, modificativo, impeditivo e extintivo, intima-se o autor para a réplica num prazo de 15 dias. Perfeitamente? Bacana! Pessoal, olha só. Além dessa réplica do 350, há uma nova possibilidade de réplica. Nova não, porque é no novo CPC, mas uma nova chance do autor ser intimado a replicar a peça do réu. Então, quando o réu, lá no artigo 351, quando o réu na sua contestação apresentar defesas preliminares, sempre que o réu na contestação apresentar uma daquelas 13 novas defesas preliminares, quando o réu apresentar defesas processuais na sua contestação, o autor também terá a oportunidade de, num prazo de 15 dias, apresentar a sua manifestação sobre essas defesas processuais. Então, imagina os senhores que o réu, na contestação, tenha arguído um vício de peremção, lidespendência, coisa julgada, inexistência da citação, incompetência. Qualquer das matérias enumeradas, o artigo 337, apresentadas pelo réu em sede de preliminar, dá ao juiz a necessidade de intimar o autor para que ele tenha a possibilidade de réplica também da contestação, também no prazo de 15 dias. Tá bacana? Então, quer resumir a réplica comigo? Em dois artigos, 350 e 351, se o réu apresentou fatos novos na sua defesa, fatos novos esses que podem modificar, impedir ou extinguir a pretensão do autor, ou se o réu na contestação apresentar alguma defesa preliminar, competirá ao juiz a intimação do autor para a réplica num prazo de 15 dias. Ora pelo artigo 350, ora pelo artigo 351. Bacana? Difícil? De jeito nenhum. Essa é a parte fácil da matéria. A fase saneadora é uma parte menos tormentosa, muito codificada, muito simples de entender com a leitura do código. Bacana, o que a gente pode fazer aqui é te dar alguns exemplos, como eu tenho feito, para melhorar um pouco o seu raciocínio. Veja só, agora, na nossa última providência preliminar, não é que está acabando a matéria de saneamento. É a última providência concebida no CPC como providência preliminar. Se o juiz verificar algum vício sanável no processo, verificado algum vício sanável que ainda é possível corrigir, então, a falta de uma autória luxória, eventualmente a falta de um documento indispensável, a falta de um subestabelecimento, verificando o juiz um vício sanável, ele determina que o vício seja corrigido num prazo nunca superior a 30 dias. Essa seria, então, nessa última providência preliminar, verificando um vício sanável, o juiz determina a correção do vício, se intima a parte a corrigir o vício num prazo nunca superior a 30 dias. Tudo bem? Vícios sanáveis. Vícios sanáveis são os vícios que oportunizam correção. Oportunizando correção, o juiz, como nós já vimos lá na aula 1, ele tem que fazer toda a sua força possível para que o processo permaneça vivo para obter do Estado uma sentença de mérito, não é isso? O nosso foco no novo CPC é a sentença de mérito, é a composição do conflito de interesse. Sendo assim, nesse caso que o juiz percebe a ausência de um documento ou qualquer vício sanável, ele pode ainda mandar corrigir aqui num prazo nunca superior a 30 dias e essa seria a nossa última providência preliminar concebida no nosso novo CPC. Tá bom? Então, providências preliminares do artigo 347 até o artigo 353. Nós passamos por todas elas. Intima para especificação de prova, intima o autor para réplica e agora oportuniza a correção dos vícios num prazo nunca superior a 30 dias. Perfeito? Vem cá comigo então só. Olha que bacana. Você conhece petição inicial? Você conhece citação? Você conhece emenda? Você conhece indeferimento? Você conhece improcedência eliminar? Você conhece audiência inicial de conciliação? Você conhece as situações em que ela não acontecerá? Você já conhece o que é revelia? Conhece respostas do réu, contestação, reconvenção? E agora o processo ultimado prazo de contestação vem concluso ao juiz, ele determina alguma das providências preliminares. Bom, a luz do artigo 353, vencidas as providências preliminares ou não sendo elas necessárias, veja de novo, vencidas as providências preliminares, já passamos por todas elas, ou simplesmente elas não foram necessárias. Nós já tínhamos conversado que eventualmente o juiz pode não precisar de nenhuma providência preliminar. Vencidas ou não sendo elas necessárias, poderá o juiz, olha que bonito isso, julgar conforme o estado do processo. Poderá o juiz julgar o processo do jeitão que chegou pra ele. Veja, a regra aqui, como nós estamos na fase saneadora, a regra seria nós passarmos pra fase instrutória pra depois atingirmos a fase decisória. Acontece que em algumas situações o processo já tá pronto pra ser julgado. Veja, em algumas situações o processo do jeitão que chegou pro juiz está pronto pra ser julgado. Professor, quais seriam essas situações? Quais seriam essas hipóteses? Veja só, o CPC define isso em três modalidades distintas. Todas elas espécies do gênero julgamento conforme o estado do processo. Poderá o juiz, vencidas ou não necessárias as providências preliminares, julgar conforme o estado do processo. Nas situações do artigo 354, 355 e 356. O juiz julgando o processo conforme o seu estado. Do jeitão que chegou pra ele, o juiz bate pro gol, professor, é assim? É. Do jeitão que chegou pra ele, o juiz tá pronto pra julgar. Bacana, eu entendi, professor. Quais são essas três situações? Primeira delas, no artigo 354, de extinção do processo. Sempre que o juiz nessa fase perceber que o processo tem que ser extinto, veja, se o processo será extinto, ele não precisa passar pela fase instrutória. Se você quiser resumir no seu caderno, nem agora. Você que me assiste anotando numa folha de caderno, é assim que eu sugiro pra você. Quando é que o juiz julgará conforme o estado? Resume pra mim, professor. Resume antes de falar tudo. Me dê um aspecto mais macro da matéria pra depois torná-lo mais analítico. O juiz poderá julgar conforme o estado sempre que não for necessária a fase instrutória. Sempre que o juiz entender que o processo tá pronto pra ser julgado, porque não há necessidade em passar pela fase instrutória, ele julga conforme o estado. Só que a lei processual civil divide isso em três técnicas. Fala primeiro numa extinção, que o juiz poderia extinguir o processo nos termos do artigo 485 e do artigo 487, inciso 2 e 3. Vamos com muita cautela aqui nesse artigo. Excelência, chegou o processo pro senhor, o réu acabou de contestar. O réu acabou de contestar e apresentou uma defesa preliminar. Nessa preliminar, ele disse que já há perempição, que já houve três ações idênticas, três extinções por abandono e essa é a quarta ação do autor. E o réu pede que o senhor, Excelência, extinga o processo. Doutores, se o juiz acolhe a tese de perempição ou qualquer outra preliminar dita perempitória, ele vai extinguir o processo sem resolver o mérito. Perceba, se o juiz vai extinguir o processo sem resolver o mérito, qual é a necessidade de passarmos por fase instrutória? Compreendem isso? Se o juiz vai extinguir o processo sem que o mérito seja resolvido, não há nenhuma necessidade em passar por fase instrutória quando ele acolher a tese do réu ou verificar de ofício alguma matéria que gera extinção do feito. Qualquer das 11 matérias do 485, perdão, qualquer das 10 matérias, agora são 10 incisos, qualquer dos 10 incisos do artigo 485 verificado pelo juiz, neste momento, oportuniza a extinção do processo sem resolução do mérito. E se assim resolver o mérito, não há necessidade e nós passarmos por uma fase instrutória. Julga conforme o Estado extinguindo o processo. Bom, mas nem todo processo é extinto sem resolução do mérito. O mesmo artigo 354 fala, excelência, extinga também, sem passar pela fase instrutória, nas situações do artigo 487, inciso 2 e 3. Nas situações do 487, 2 e 3, vossa excelência também pode julgar conforme o Estado extinguindo o processo. Então, eu só não entendi. Bom, basta ler o artigo 487, 2 e 3. Porque ali naquelas hipóteses ele fala, olha, o juiz pode homologar a transação feita pelas partes, pode homologar a renúncia do direito feito pelo autor, pode homologar o reconhecimento do pedido por parte do réu. Então, vamos imaginar, ao invés do réu contestar, o réu reconhece a procedência do pedido. Vai concluso ao juiz, qual providência ele adota? Extinhe o processo resolvendo o seu mérito. Por força do artigo 487, inciso 2. Extinhe o processo resolvendo o seu mérito. Então, veja, veja, nas situações em que o juiz extingue o processo sem resolver o mérito, ou nas situações em que ele resolve o mérito sem precisar julgar o pedido, quando ele adota a postura só de homologação, homologa o acordo, homologa a renúncia, homologa o reconhecimento jurídico do pedido, ou porventura, reconheça a prescrição e decadência. Em todas essas situações, não haverá necessidade em nós passarmos pela fase instrutória. Bom, não havendo necessidade em passar pela fase instrutória, o juiz julga conforme o estado do processo, na rubrica de extinção do processo do artigo 354. Tudo bem com elas? Em todas essas hipóteses, não houve necessidade em instruir o processo, ora porque o juiz extinguiu sem resolver o mérito, ora porque simplesmente ele adotou o papel de homologar acordos, de homologar autocomposições feitas, concebidas pelas próprias partes. Tudo bem? Ótimo. Acompanha. Acompanha porque eu te disse que há três situações, três rubricas diferentes para que o juiz julgue conforme o estado. A primeira nós já vimos. Eu quero saber a segunda. Professor, a segunda é aquela do 355? É. A segunda é o famoso e antigo caso de julgamento antecipado da LIDE. Julgamento antecipado da LIDE que no novo CPC passa a ser chamado de julgamento antecipado do mérito. Julgamento antecipado do mérito. Eu quero que você em casa faça agora essa distinção importante. No artigo 354 ele diz extinção do processo, porque o juiz ali em nenhuma situação precisou adotar a postura de julgar o pedido para colher ou rejeitar. Simplesmente já veio pronto, ele homologou ou simplesmente extinguiu o processo sem resolver o mérito. Nas hipóteses do artigo 355, diferente das outras, o juiz adota a postura de julgador. Ele vai enfrentar o pedido. Só que nesse enfrentamento do pedido para colher ou rejeitar não haverá necessidade de produzir prova. Então o juiz pode também, professor, julgar o pedido do autor sem produzir prova, julgando conforme o estado do processo? Sim. Na modalidade de julgamento antecipado do mérito. O juiz julga antecipadamente o mérito quando? Mais uma vez, quando não houver necessidade em nós passarmos pela fase instrutória. Ou porque a matéria já, a matéria fática já está provada nos autos? Ou porque tudo que o autor afirmou nos seus fatos se tornou incontroverso quando o réu contestou? Então, ante a incontroversia dos fatos ou da desnecessidade de se produzir prova deles, o juiz pode julgar antecipadamente o mérito da ação. Veja, repito, se não há necessidade em passar por fase instrutória, para quem instruir? Julgue, julgue de maneira antecipada. Julgamento antecipado do mérito. E o segundo caso de julgamento antecipado do mérito, perdão, do artigo 355, é quando? Aí você vai gostar, porque você vai fazer agora uma análise mais completa do fenômeno. Você já sabe até então que se o réu não contesta, é revel. Revel que não sofre efeito da revelia. O juiz intima o autor para a produção de prova, para especificar as provas. Agora, atenção, muita atenção. Se o réu é revel e sofre os efeitos materiais da revelia, se o réu é revel, não contestou e sofre a consequência material da revelia, que é a presunção de veracidade dos fatos afirmados pelo autor, se isso acontece, o juiz também julga conforme o Estado na modalidade. Julgamento antecipado do mérito. Julgamento antecipado do mérito. Professor, por quê? O simples. Se os fatos do autor já são presumidamente verdadeiros, não há para o juiz necessidade em passar pela fase instrutória. Um dos fatos que não precisam ser provados, além dos fatos notórios e tudo mais, um dos fatos que não merecem prova, são os fatos sobre os quais recai alguma presunção. Presunção de existência, presunção de veracidade, é o caso. O réu é revel, sofreu efeito da revelia. Papel do juiz, presunção de veracidade. Se os fatos do autor são presumidos, não haverá também necessidade de nós passarmos pela fase instrutória. E o juiz, nesse caso, mais uma vez, sentencia. Julga conforme o Estado do processo, na modalidade julgamento antecipado do mérito. Ele salta a fase instrutória, como se ele pudesse sobrepor-se à fase instrutória, relevando a fase instrutória, partindo logo para a fase decisória, sentenciando, julgando o mérito da ação. Tudo bem? Veja só. Você já entende o que é providência preliminar? Nós passamos por todas elas. Nós agora passamos à fase de julgamento conforme o Estado. Vencidas as providências, sendo necessárias as providências ou não, vencida a etapa de providência preliminar, o juiz pode julgar conforme o Estado. Ora para extinguir o processo? Ora para extinguir o processo. Ora para julgar antecipadamente o mérito, enfrentar o pedido sem passar pela fase instrutória, para acolher ou para rejeitar. O juiz sentencia o mérito sem passar pela fase instrutória, sem designação da audiência de instrução e julgamento. Está legal? Está compreendendo? Que bom. Quer saber agora a novidade? Quer a novidade? Então segura a novidade. Artigo 356, pela primeira vez no CPC, pela primeira vez no nosso mundo do processo civil, pelo menos com previsão típica, o 356 autoriza o julgamento antecipado, parcial, do mérito. Um julgamento antecipado, parcial, do mérito. Pessoal, olha que importante esse tema. Olha que momento oportuno de falar de julgamento antecipado, parcial, do mérito. Veja, até então, nós concebíamos julgamento conforme o Estado para sentenciar. Ora extinguindo, ora resolvendo o mérito. E sejamos honestos, até então, nós só concebíamos sentença quando o juiz pudesse julgar todas as pretensões. Muitas vezes o autor formulava várias pretensões, uma delas já estava pronta para ser julgada, mas o juiz não julgava ela ainda, porque a decisão interlocutória não poderia resolver definitivamente o mérito. A única decisão no CPC até então, até 73, que resolvia com definitividade o mérito era a sentença. E como sentença só há, em regra, uma por processo, o juiz ficava condicionado a esperar que todos os pedidos se amadurecessem para poder enfrentá-los todos, o seu mérito, na única sentença do processo. Isso, doutores, quebrava um pouco a ideia de efetividade do processo. Uma vez que muitos pedidos já estavam prontos para serem enfrentados, julgados, e só não eram, porque o juiz deveria esperar a sentença, porque só poderia enfrentar o mérito de todas as pretensões ao mesmo tempo. Ah, professor, mas ele pode antecipar a tutela com relação a um deles. Eu não estou falando de antecipar tutela, eu quero saber decisão definitiva de mérito. Decisão definitiva de mérito no processo era a sentença. Não se concebia até então uma decisão interlocutória que pudesse resolver o mérito, ainda que parcialmente. Pessoal, o novo CPC, o novo CPC, destoando da regra antiga, oportuniza que o juiz conheça de um pedido, conheça de um pedido, julgue parcialmente o mérito antes da sentença. Julgamento antecipado parcial do mérito. Excelência, o autor formulou quatro pretensões. Uma delas é incontroversa, ou uma delas para ser enfrentada não exige fase instrutória. Se isso acontecer, doutores, se isso acontecesse hoje, o juiz no máximo anteciparia os efeitos da tutela, só podendo julgar o mérito desse pedido junto com os outros três pedidos, os quatro ao mesmo tempo. O novo CPC não, Excelência, o pedido 1 feito pelo autor está pronto para ser julgado? Então julgue. Mas julgue, Excelência, porque se ele está pronto para ser julgado, o senhor tem que julgar. Eu não posso deixar a parte autória que tem pretensão nos autos e esperar que todos amadureçam ao mesmo tempo. Isso é uma utopia. As pretensões vão se amadurecendo na medida que o processo anda, caminha. Se a pretensão já está madura nesse momento, julgamento antecipado parcial do mérito. Você me pergunta, professora, mas é uma sentença? Não! Porque a sentença do novo CPC continua sendo o ato que põe fim à fase de conhecimento, ou pelo menos fim ao processo. E esse ato não põe fim ao processo, tampouco à fase de conhecimento, mas resolve com definitividade um ou mais os pedidos. Verifique. Se o juiz verifica, analisa os pedidos, identifica que um deles está pronto para ser julgado, ele deve julgar. Só que não é por meio de sentença, é por meio de uma decisão interlocutória. Fazendo uma metáfora até muito singela, mas me permita, você vai ao restaurante e pede uma bebida e pede o prato principal. Você, com sede, prefere que a bebida venha primeiro para depois ir ao prato principal, ou você quer que espere o prato principal ficar pronto para trazer a bebida junto? Você espera que a bebida venha primeiro. Você tem fome e tem sede. A bebida está pronta, traga a bebida. No CPC antigo, eu só entregava a bebida para matar a sede quando a comida já estava pronta. Só entregava o prato principal junto com a bebida. No novo CPC, não. Doutores, o autor tem sede e fome. Se a bebida está pronta, entregue a bebida. Ainda que, em outra oportunidade, o senhor traga a comida também. Mas dê a ele a bebida. Satisfaça a pretensão que já se encontrava pronta para ser satisfeita. Tudo bem com isso? Legal. A sua dúvida pode ser. A sua dúvida pode ser. E eu acho que em casa você está pensando. Professor, esse julgamento antecipado parcial do mérito é uma sentença? Eu já te respondi que não. Se não é sentença, que tipo de decisão é essa? Uma decisão interlocutória. Só que é uma interlocutória que resolve o mérito definitivamente. O professor quer dizer, então, que no novo CPC, a decisão interlocutória pode ser de mérito? Pode. O professor, então, o conceito de decisão inter tem que ser revisto. E foi. No artigo 203, parágrafo segundo, decisão interlocutória não é mais aquela que resolve apenas questões incidentes. No novo CPC, a decisão interlocutória é aquela que não é sentença. Se o ato do juiz é decisório não sendo sentença, é uma decisão interlocutória. Por que, professor, que mudou o conceito? Porque nós poderemos ter agora um julgamento antecipado parcial do mérito. E esse julgamento se dará por meio de uma decisão interlocutória. Professor, tudo bem. Estou gostando e entendendo esse negócio. Agora, dessa decisão de mérito, que o senhor disse que agora é uma decisão interlocutória. Dessa decisão interlocutória de mérito, caberá algum recurso? Claro. Professor, que recurso é, pelo amor de Deus? É apelação? Não! Não é sentença. Então, não pode ser apelação. É um agravo de instrumento de uma decisão que julga parcialmente o mérito. Bacana? Temos a pergunta de um aluno. Vamos a ela? Vamos escutar? Vamos lá. O juiz poderá julgar conforme o estado do processo para extinguir o processo por carência de ação? Essa pergunta é de quem sabe que no novo CPC o Instituto da Carência de Ação foi revisto. Por quê? Até então, é carecedor de ação aquele que deixa de preencher uma das condições da ação. Deixando de preencher qualquer das condições da ação, que até hoje nós tratávamos como sendo legitimidade, interesse e possibilidade, faltando qualquer das condições da ação, o juiz verificava que o autor, por ser carecedor de ação, era carecedor de ação, e extinguia o processo sem resolução do mérito. Acontece que no novo CPC, como nós já havíamos dito numa aula pretérita, no novo CPC não existe mais a categoria condição da ação. O novo CPC não prevê mais, em nenhum dos seus 1.072 artigos, a figura, a categoria, a condição da ação. Não prevendo mais tal categoria, ele fala agora apenas em legitimidade e interesse. Não existe mais também, para forçar a extinção do processo, a figura da possibilidade jurídica do pedido. Até então, depois eu resumo, até então, o juiz verificando que o pedido era impossível, extinguia o processo sem resolver o mérito. No novo CPC não existe mais a extinção por impossibilidade jurídica do pedido. Se o juiz do novo Código verificar que o pedido é impossível, deve improceder a pretensão impossível. Então, de condições da ação, sobrou legitimidade e interesse. E o artigo 485, inciso 6, que traz o rol das extinções sem resolução do mérito, que falava em carência de ação, no antigo 267, inciso 6, do CPC de 73, não fala mais de carência de ação, não fala mais de condições da ação. Fala-se, não haverá resolução do mérito, ou o juiz não resolverá o mérito quando, inciso 6, quando faltar legitimidade e interesse de agir. Então, meu amigo de casa, o que nós entendíamos por carência de ação é agora tratado como causas de extinção do processo em virtude da falta de legitimidade e falta de interesse, que a doutrina majoritariamente entende tratar de pressupostos do novo processo civil. Não mais condições da ação, mas pressupostos do processo. Então, não o juiz não extingue por carência, extingue simplesmente pela ausência de legitimidade e interesse, na minha concepção, agora uma falta de pressuposto do processo. Tudo bem? Bacana. Vamos voltar aqui. O que nós compreendemos até agora? Nós passamos pelas preliminares, conhecemos todas elas. Passamos pelas hipóteses de julgamento conforme o estado do processo. Vimos que é possível extinguir, artigo 354. Vimos que é possível julgar antecipadamente o mérito, 355. E a grande novidade desse momento processual fica por conta do julgamento antecipado parcial do mérito. Julgamento antecipado parcial do mérito, que é uma decisão definitiva do mérito, por meio de uma decisão interlocutória. Decisão essa passível de recurso, de agravo de instrumento. E veja, olha que novidade isso. Se a parte não agravar da decisão interlocutória de mérito, essa decisão transita em julgado. Não tenha medo, não tenha medo de dizer agora que uma decisão interlocutória de mérito pode transitar em julgado. Meus amigos, até então, decisões interlocutórias resolviam questões meramente incidentais ao processo. Tudo que era necessário ser resolvido, mas não era o mérito, era uma questão incidente. Melecia ser resolvido no processo, mas não era mérito. Ficava por conta de decisões interlocutórias. No novo código, essa decisão interlocutória pode se tornar uma decisão definitiva de mérito. Quando o juiz julgar antecipadamente e parcialmente o mérito. O julgamento antecipado parcial do mérito. Decisão inter, cabe recurso, agrava o instrumento. Não havendo recurso ou transitando em julgado, se torna definitiva. E a parte pode buscar a sua execução definitiva. Execução definitiva de uma decisão interlocutória de mérito que transitou em julgado. Isso é tudo muito novo, não é? Uma decisão definitiva de mérito por força de uma decisão interlocutória. Que uma vez não agravada, transita em julgado. E dá à parte exequente a oportunidade de buscar uma execução não provisória. Uma execução definitiva do julgado da decisão interlocutória. Tudo bem? Veja só. Então até agora, essa nossa aula, ela foi imaginada para nós tratarmos de três grandes assuntos. das providências preliminares, do julgamento conforme o estado do processo. E nós culminaríamos, e assim faremos agora, com o entendimento do que é saneamento do processo. De decisão saneadora. Veja, me acompanha aqui. Decisão saneadora até então, no antigo CPC, se dava em regra lá naquela audiência preliminar de conciliação. Você deve lembrar que no antigo código, no CPC Buzan de Ano, no CPC de 73, nós só tínhamos a audiência de conciliação depois que o réu tivesse contestado. Agora, como ela vem no começo do procedimento, nesse momento não há mais necessidade de marcarmos uma audiência para conciliar, porque já foi tentado. Então o juiz fará o saneamento do processo por meio de uma decisão saneadora. Por meio de uma decisão de saneamento. Veja, decisão de saneamento, professor. Artigo 357. Professor, que bacana, eu estou começando a pegar, gosto pelo procedimento comum, mas é só essa a intenção, é só essa a intenção, meu amigo de casa. Que você, por meio dessa aula, de uma aula que, sejamos honestos, um curso de cinco aulas para procedimento comum, é um curso enxuto de procedimento comum, mas te apresento nesse curso as principais novidades, sem tentar perder aí um exemplo, perder a didática. Espero que você esteja gostando. Saneamento do processo. O que é uma decisão saneadora? É uma decisão onde o juiz apara as arestas, deixando o processo pronto para o próximo ato, que é a audiência de instrução. Então veja, lá no CPC, vencidas as providências preliminares, nós tínhamos um julgamento conforme o estado do processo. Venciam as preliminares, pode julgar conforme o estado. Não sendo hipótese, não sendo hipótese de julgamento conforme o estado, o juiz saneia o processo. Como assim, professor? Porque se ele já julgou conforme o estado, meus amigos, não precisa mais sanear. O juiz só saneia o processo preparando o processo para a audiência de instrução. Se ele já julgou, já sentenciou, não há mais necessidade em passar pelo saneamento. Então veja, quando é que se proferirá a decisão saneadora? Quando nós já passamos pelas providências preliminares e não houve necessidade em julgar conforme o estado. Nesses casos, o juiz decide, profere uma decisão saneadora. Professor, o que faz a decisão saneadora? Tem alguns porquês nessa decisão, algumas finalidades. Primeiro, o juiz resolve questões processuais independentes. O juiz pode ainda, na decisão saneadora, resolver questões processuais pendentes. O juiz vai também fixar os fatos sobre os quais incidirá a prova na instrução. Quais são os fatos controversos sobre quais fatos deve recair a atividade probatória do processo? O processo até então é um conjunto de fatos. Fatos narrados pelo autor, fatos narrados pelo réu. O juiz agora, nessa decisão saneadora, verifica quais são os fatos que, nesse momento, ainda são controvertidos. E especifica os fatos controversos sobre os quais recairá a prova durante a instrução. O juiz também tem a possibilidade de fixar o direito que será usado no julgamento. Então, fixa as provas, perdão, fixa os fatos, fixa a matéria de direito que será usada no julgamento. Especifica as provas que serão usadas em instrução. Resolve questões processuais pendentes. designa a audiência de instrução e julgamento quando for o caso. E veja, aqui você vai gostar muito, ainda mais você que atua com o processo civil. Inverte o ônus da prova. Nós não tínhamos um artigo que delimitava isso. Cada juiz invertia o ônus da prova em determinado momento do processo. Agora, meus amigos, verifique. No novo CPC, no novo código, o juiz poderá inverter o ônus da prova e agora com previsão expressa na decisão saneadora. Então, quais são, professor, as finalidades dessa decisão? Resolver questões processuais pendentes. Fixar os fatos sobre os quais recairá a atividade probatória. Quais são os fatos controversos nesse momento para que sejam provados na instrução. Especifica as provas. Fixa o direito que será usado em julgamento. Inverte o ônus da prova. E designa, quando for o caso, a audiência de instrução e julgamento. Compreende? Há cinco grandes finalidades dessa decisão saneadora. Artigo 357 do CPC no novo. Olha só, olha que bacana isso também. Para nós terminarmos o nosso estudo de saneamento do processo. Parágrafo 2º e 3º do 357 trazem duas informações importantes para fins de prova, para sua prática forez. Primeiro é o parágrafo 2º, importantíssimo parágrafo 2º do artigo 357. Diz que as partes poderão fixar os fatos controvertidos por acordo. Então, eu estou num polo do processo, você, meu amigo de casa, está em outro polo do processo. Eu vou no seu escritório, nós fixaremos os pontos controversos e entregaremos para o juiz o processo já parcialmente saneado. Excelência, os fatos que nós reputamos como controvertidos são esses. Acordos sobre as regras do saneamento. Interessante ou não? Mais interessante fica. Se você sair do artigo 357, parágrafo 2º, meu amigo, e ler o artigo 190. O artigo 190 do novo CPC cria uma possibilidade genérica de negociação processual. Dá às partes uma oportunidade ampla de fazer acordos sobre as regras do jogo. para aumentar prazo, para diminuir prazo, antes ou no curso do processo. Criando um procedimento que o professor Van Bier chama de procedimento especialíssimo, que serviria só nós dois, só para esse processo nosso. Nós faríamos a distribuição dos encargos probatórios, poderíamos diminuir prazos para defesa. Isso tudo em um acordo prévio ao processo. Artigo 190, um dos artigos mais importantes a serem estudados, a serem enfrentados pelo estudante do novo CPC. Tudo bem, mas aqui é muito simples. É uma possibilidade de nós fixarmos pontos controversos, por acordo, levando ao juiz o processo parcialmente saneado. Pelo menos o que diz respeito aos pontos controvertidos, nós já fizemos a nossa parte, juiz. Está aqui, são esses os fatos controversos. Compreende? Bacana. E parágrafo terceiro. Olha que bonito isso. Porque você vai jogar isso com o princípio que nós estudamos na aula 1. Se o processo for muito complexo, havendo complexidade no processo, o juiz poderá convidar as partes para uma audiência de saneamento em cooperação. Veja só. O juiz, verificando a complexidade do processo, enxergando a necessidade de cooperação que o novo CPC traduz no artigo 6º, convida as partes. Fala, está difícil demais. Eu sozinho não conseguiria ou seria muito mais difícil sanear o processo. Um processo com muitos volumes, muito complexo nos fatos ou no direito. E ele, então, convida as partes. Veja que o termo que o CPC usa no parágrafo terceiro é convidar as partes. É muito mais condizente com a ideia de cooperação. Eu sou forçado a comparecer. Eu sou convidado a comparecer. Para auxiliar o juiz na fixação dos pontos controversos, para auxiliar o juiz no saneamento do processo. Então, havendo complexidade dos fatos e complexidade do direito, o juiz poderá convidar as partes para uma audiência em cooperação. Para uma audiência de saneamento em cooperação. À luz do artigo 357, parágrafo terceiro do novo CPC. Mas eu acredito que tem mais uma perguntinha ainda nessa aula para nós respondermos. E é com tanto carinho que eu respondo. Vamos lá. Pode, à parte, interpor agravo retido da decisão de julgamento antecipado parcial do mérito? Pois bem. Isso me dá a oportunidade de voltar no nosso tema e falar um pouquinho sobre recurso. Muito embora não seja esse o contexto da aula, a pergunta me faz, me provoca a falar um pouco de recurso. Veja bem, cabe agravo retido da decisão interlocutória que julga parcialmente o mérito? Veja, agravo retido não pode caber, porque não existe mais no novo Código a figura do agravo retido. Professor, pelo amor de Deus, se não cabe agravo retido, então como fazer de decisões interlocutórias? Veja, aqui vou abrir um parênteses para poder te explicar como fica isso no novo Código. O novo CPC traz apenas a figura do agravo de instrumento. De decisão interlocutória só caberá agravo de instrumento. Como recurso típico taxativamente previsto no artigo 994 no novo Código, e com previsão no artigo 1015 do novo CPC, a parte poderia interpor agravo de instrumento naquele hall do 1015. São 13 hipóteses, mais um parágrafo, que define várias situações de agravo de instrumento. Mas não existe mais a figura do agravo retido. Então, nesse caso, na sua pergunta, na decisão interlocutória que julga parcialmente o mérito, caberá agravo de instrumento, como nós já havíamos dito. Caberá agravo de instrumento, uma vez que não existe mais o agravo retido, e uma vez que, mesmo sendo uma decisão de mérito, não podemos falar em sentença, porque sentença no novo CPC, e nós trabalharemos esse conceito muito bem na próxima aula, sentença continua sendo um ato do juiz, que trata de matérias do 485 e 487, mas tem aptidão de pôr fim ao processo. E a decisão que julga parcialmente o mérito não tem tal condão, não põe fim ao processo. Não põe fim ao processo, ainda que seja uma decisão de mérito, ela é uma decisão interlocutória. E sendo interlocutória, e no novo CPC não havendo mais previsão de agravo retido, só pode caber agravo de instrumento. No novo CPC, então, da decisão que julga parcialmente o mérito, caberá agravo de instrumento. Mas como a pergunta me provoca a falar do agravo retido, mais um parênteses, numa condição de observação de aula, numa condição de observação da nossa aula, se não há mais agravo retido, professor, o que fazer de decisões interlocutórias que não comportem agravo de instrumento? Bom, primeiro é importante que se diga que no novo Código o rol de agravo de instrumento aumentou muito. Eu tenho muito mais situações para agravar de instrumento no novo CPC que no velho. O artigo 1015 define várias situações, 13 incisos, mais um parágrafo que define outras situações, qualquer decisão em cumprimento de sentença, qualquer decisão em liquidação de sentença, qualquer decisão em execução, decisão de intervenção de terceiro, situam um monte de hipóteses que permitem agravo de instrumento. Decisão de mérito, interlocutória de mérito, agravo de instrumento. O artigo 1015 define várias situações. Bom, não estando contemplada a decisão entre aquelas decisões suscetíveis de agravo de instrumento, diz o artigo 1009, ao tratar da apelação. Olha que bonito. As decisões interlocutórias não suscetíveis de agravo de instrumento não irão precluir. Isso quer dizer assim para parte, parte, você está irresignado com uma decisão interlocutória? Sim, estou. Cabe agravo de instrumento? Cabe, então agrava. O novo agravo é no prazo de 15 dias. Cabe agrava de instrumento? Cabe, então agrava. Se está no 1015, a decisão agrava. Agora, não estando nas situações do 1015, a decisão inter não sofrerá preclusão. A decisão inter não sofrerá preclusão. Não precluindo, eu vou poder alegar em qualquer momento, professor. Não é qualquer momento. Mas você passa a poder discutir as decisões interlocutórias não suscetíveis de agravo de instrumento em preliminar de apelação. Então, o que existe no novo CPC, no que atinge ao agravo, é que nós não perdemos em recorribilidade. Nós perdemos em número de recursos. Eu não tenho o agravo retido. Acabo o agravo retido, mas a apelação ganha ainda mais corpo. No novo CPC, a apelação servirá não só para discutir sentença, para impugnar sentença, mas também preliminarmente para impugnar decisões interlocutórias das quais não houve interposição que não puderam ser enfrentadas por agravo de instrumento. As decisões inter não suscetíveis de agravo não precluem, podendo a parte resignada apelar da sentença e aproveitar a apelação também para discutir o vício das decisões interlocutórias que não enfrentaram agravo de instrumento. Tudo bem com isso? Então, respondendo a sua pergunta, agora de maneira mais objetiva, uma vez que ela me deu margem para falar de recurso, respondendo de forma muito direta. Não, não cabe agravo retido. Da decisão antecipatória, ou perdão, da decisão que julga parcialmente o mérito, caberá agravo de instrumento. Não interposto recurso, ela transita em julgado, podendo ser executada definitivamente. Essa talvez seja a grande novidade dessa parte de saneamento. Tudo bem? Decisão interlocutória que resolve com definitividade o mérito, ainda que parcialmente. Está legal? Show! Volta aqui! Vamos falar agora, professor, da possibilidade de audiência. Vamos preparar a nossa aula número 5. Vamos fazer isso? Preparar a aula número 5 é fazer um início de transição entre o saneamento e a instrução do processo. Naquela decisão senadora, se o juiz especificou prova testemunhal, as partes serão intimadas num prazo comum de 15 dias para apresentar o rol das testemunhas. Veja, mudou, professor? Mudou demais, pessoal. Mudou demais porque no antigo código não definia esse prazo. O juiz é que fixava o prazo. Não fixado o prazo, no antigo código, antecedência mínima de 10 dias da audiência. Agora, não. Na própria decisão senadora, o juiz afixa um prazo especificando a prova testemunhal, é claro. Se tiver que colher a prova em audiência, prova testemunhal, o juiz afixa um prazo de 15 dias. Prazo comum para que as partes apresentem o rol com até 10 testemunhas do autor, até 10 testemunhas para o réu. Um rol apresentado no prazo comum de 15 dias. Tudo bem com isso? Prazo comum de 15 dias para apresentação do rol das testemunhas as partes sendo intimadas para apresentar o rol a partir da decisão saneadora. Detalhe curioso, ainda no artigo 357, lá nos parágrafos finais do 357, eu estou falando, 357, lá nos parágrafos finais, ainda no 357, se acontecer o tal da audiência inicial, perdão, da audiência de cooperação, da audiência de saneamento em cooperação, as partes terão que levar o rol das testemunhas, um rol pronto já para a audiência. compreende isso? Se você foi convidado para um saneamento em cooperação, para aquele piquenique da cooperação, para aquele negócio ali de audiência em cooperação, para um saneamento em cooperação, você tem que levar já o seu rol de testemunha. Não acontecendo a cooperação, não acontecendo a audiência, sendo uma decisão saneadora, prazo comum de 15 dias. Tudo bem? Então, olha só, o que nós falamos de importantíssimo nessas três partes da matéria? A nossa aula nós tratamos de julgamento, de providências preliminares, perdão, de julgamento antecipado, conforme o estado do processo, e falamos também, agora culminamos com o tema de decisão saneadora. Três temas importantíssimos, três temas muito importantes. Providência preliminar, julgamento conforme o estado, e decisão saneadora. Tudo bem? Olha só, pontos altos disso aí pra mim, pontos altos. a possibilidade de julgamento antecipado parcial do mérito, sem dúvida nenhuma, prazo de réplica aumentando de 10 para 15 dias, rol de testemunha apresentado em 15 dias prazo comum, possibilidade de saneamento em cooperação. São os pontos altos, por que pontos altos? Pontos que sofreram mais alteração no novo CPC e, por certo, serão mais cobrados em prova. Tudo bem? Compreendido, então, o saneamento do processo? Eu já te convido aqui, ó, nós fizemos a transição, eu comecei a te falar de instrução, havendo necessidade de prova, o juiz designa audiência de instrução na decisão saneadora, as partes têm um prazo de 15 dias para apresentar o rol, né? Tá preparadinho o nosso procedimento pra próxima fase dele, que é a fase instrutória. Tá legal? Preparamos o processo para a fase instrutória a partir das providências preliminares, do julgamento conforme o estado do processo, da decisão saneadora. Então, te convido, você continuar conosco aí na aula número 5, para nós falarmos agora de audiência, instrução e julgamento, de sentença e de coisa julgada. Terminando assim, esse curso rápido de procedimento comum, esse curso nosso semanal de procedimento comum, que você tem me dado a alegria da sua companhia até então, tá? Te convido para o número 5, para nós continuarmos tratando dessa matéria. Um grande prazer estar com vocês novamente, fiquem com Deus, até a próxima. Tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para nós, saberdireito.just.br Você também pode estudar pela internet, acessando o site da TV Justiça, www.tvjustiça.just.br e-mail para nós,